De volta por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas aí da Fazenda 16, galera. E a Sueli resolveu afrontar o Carelli e acabou se dando muito mal. O Carelli botou a Sueli em seu devido lugar, tudo por conta da Baia, gente. É isso mesmo, ela que tá na Baia, está revoltadíssima com a casa, com o jogo. A situação da Sueli tá bem complicada dentro do reality. Há quem diga, inclusive, que ela pode desistir a qualquer momento. Sueli que acabou vendo que o seu reinado desmoronou, que ela não tem mais aliados. Tá sendo bombardeada por tudo quanto é lado. E ela acabou cometendo pior agora há pouco na sede, gente, da Fazenda 16. Também a gente vai te contar aí, né, o voto da Flora que acabou revoltando dentro da casa. O posicionamento da Flora tá revoltando. E o da Vibrito, gente. A gente não pode deixar de trazer pra vocês essas informações aí, né. Em torno da grande polêmica, do grande aí problema que o Davi arranjou pra ele. Que vai ter que dividir ali mais de 3 milhões ali com a Manny, gente. É isso mesmo, a gente vai te contar. Mas antes pedimos pra você que se inscreva no canal, deixa o like. Você que gosta de ficar por dentro aí das trinta de famosos que não perde o lance. Aqui do canal Olho de Deus e Celebridades. Então, se bora com as notícias urgentes dos reality shows que não param de chegar por aqui. Galera, é o seguinte. A Flora tá tendo, sendo ali, muito julgada, muito condenada por conta dela tá jogando, né. A Flora que, de repente, resolveu não ter mais posicionamento. E durante uma conversa agora há pouco, ela acabou revelando que não vai votar em ninguém, gente. Que seu voto vai ser julgado fora. Isso daí tem dado bastante polêmica, né. A Suela ficou ali bem revoltada com a Flora. Porque a segunda Suela, elas estariam, né, já juntando voto aí há um bom tempo. E quando chega na hora principal de decidir, dona Flora pula fora do barco. Então, Sasha também acabou ficando aí revoltado com esse posicionamento da Flora, gente. É isso mesmo. A Flora querendo pular fora do barco na altura do campeonato. Gente, e o babado, né, que a gente não poderia deixar de trazer aqui pra vocês. A Manny pediu aí, né, gente, uma indenização milionária ao Davi. Gente, ele vai ter que pagar uma bagateira de seus três milhões. Tudo por conta de que ela entrou com o processo na justiça querendo, alegando ali, ter uma união estável com ele, né. Durante o tempo que ficaram juntos, tiveram ali uma união estável. E ela quer provar isso na justiça, que houve essa união. E tudo comprova, não é, que ela teve esta união estável com ele. E ela está exigindo ali metade dos bens. E, segundo especialistas, essa união estável da Manny, ela teria direito ali da metade de tudo que o Davi possui. Não é além do prêmio de três milhões que ele ganhou no Big Brother, os carros, né, e campanhas publicitárias que ele andou fazendo por aqui. E tem quem diga aí que nem dinheiro o Davi tem mais. Gente, será? Segundo aquela namorada dele que ele teve um relance aqui do norte de Manaus, né, aquela moça, que eu não lembro o nome dela agora, que teve uma polêmica em torno do relacionamento dele. Segundo ela, ela disse que o Davi não gastava dinheiro com absolutamente nada, que o Davi não compra uma pipoca, que o cara é completamente abitolado na rede social, ele fica vendo as redes sociais 24 horas para ver se estão falando dele, o que estão falando dele, o que estão dizendo disso, que ele é obcecado, ele não curte uma vida a duas, ele não sai para jantar, ele não faz passeio com o namorado, ele não dá presentes, enfim, ela deu assim uma, fez assim, né, a imagem dele é bastante esquisita, para não dizer outros nomes, que o cara que não tem interesse nem de ter uma relação saudável com uma pessoa normal, fica só pensando em rede social 24 horas, como ela falou que ele é, então acredito sim que ele não teria três milhões, e tinha muito mais, porque ele não gastou nada, pelo contrário, realmente ele triplicou esse dinheiro só com as redes sociais, porque uma coisa que ele sabe fazer bem é estar na rede social, e segundo ela, ele é um péssimo namorado, porque ele, quem namorar com ele tem que ficar dentro da casa dele 24 horas trancafiado, nem na general não pode botar a cara. Ela falou essas coisas bem comprometedoras aí do Davi, então a mãe está tentando provar aí na justiça, né, que ela teve essa união estável com ele até a saída dele do Big Brother, e tudo comprovar, se tudo comprovar que realmente ela tinha essa união estável com ele, ele vai ter que desembolsar assim metade, gente, do prêmio, de tudo que ele tiver para ela, já pensou, já pensou como não vai ficar a família Brita, a mãe de Davi Brita, o Davi, gente do céu, em resposta a essa turbulência que ele está passando, ele postou lá nos seus stories do Instagram, um louvor, gente, um louvor, e aí, né, isso foi uma indireta, querendo dar a entender que está tudo bem, está tudo bem, e aí só que não está não, porque sabe que, como ele já tem esse perfil de homem que não gosta de gastar com nada, e habitou lá de rede social, e fez essa lambança no relacionamento dele ali, né, nos peronês, o banco da moça esfriar já praticamente deu fora nela, ficou feio, né, se queimou muito, tem muitos fãs, mas também perdeu bastante, no final do reality ele tinha 10 milhões de seguidores, agora tem 8, então assim, a tendência é só perder se ele, né, não procurar fazer as coisas o mais certo possível, e aí, a polêmica também, a gente vai dizer para vocês aí, da Suelen, que acabou levando aí esporro, gente, acabou o Carelli colocando ela no seu devido lugar, tudo por conta de que a Suelen, ela caiu na baia, né, juntamente com o Sartre e Vanessa, e ela não aceita estar na baia, ela não aceita estar na baia, ela disse que não foi para o reality para tirar merda de cavalo, né, porque fica lá o colorado em cima deles, então o Carelli apareceu ali na sala e disse o que Galisteu já tinha dito, que existem as regras a serem cumpridas, quem não quer pode pegar o caminho da cidade grande, e ele falou bem diretamente para ela, Suelen, já não é a primeira vez que você bota em pauta a credibilidade do programa, quando você entrou aqui, você sabia das regras, você sabia que existia baia, que existiam os animais e ia ter que dormir sim com os animais, se você não está disposta a isso, você pode pegar a sua mala, pode tocar o sino e ir embora, que não tenha o menor problema, gente, a Suelen ficou de toda cor, ela não esperava que o Carelli fosse aparecer de repente na sala e fosse dar esse esporro nela, porque ela tinha falado isso para as meninas, e depois que o Carelli desapareceu da tela, ele disse que não queria mais retornar à sala para dar esse tipo de alerta, porque eles já estavam bem cientes sobre isso, o Manuel estava lá ao poder deles a todo momento, ela chamou ele, a Suelen, ela é doida, ela conversando ali com a Flora, ela disse que ele era um velho babaca, e que realmente ela não foi para cheirar bosta, que ela preferia pegar as malas delas e ir embora, que ela não estava ali, gente, ela não sabe que a regra do programa é essa, tem que estar na baia, dormir com o Colorado, cheirando ali o cheiro do Colorado, essa menina, ela é louca, o que ela faz no reality desse rural, se não tem nada a ver com ela, meu Deus do céu, tem mesmo que chispar, só que eu não sei se ela vai sair nessa roça não, porque a cota está para cair na roça, de acordo com os cálculos aí da maioria, ela, votação pela casa, Yuri, pela votação, né, do fazendeiro, Zé Love, puxada da baia, com certeza ela vai puxar a Vanessa, não é? E então, vai se ficar nessa situação, no resta 1 é que há uma dúvida, que tem grande probabilidade ali do Sasha, né, ficar no resta 1, enfim, ou o Gui, mais o poder branco, né, que foi o que venceu, vai mudar todo o rumo do jogo, a gente sabe que esse, essa roça aí, né, vai ser bastante diferente, por conta dos poderes do Lampião ali na mão, do Sidney, galera. do Sidney, galera.